E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, então bora lá reagir as batalhas, vai deixando o like e se inscrevendo rapazadinha, só bora! Por isso que cê tá perdido, na verdade não tem rima que preste, só localização acabou, cê não vai se encontrar nem com um GPS! Meu parceiro, cê não faz RAP, então faz um TBT, porque cê não tem HIP, HOP, sabe que o Prado vai te bater e uma foto dessa surra vai virar NFT, tá ligado que agora eu te quebro no meio, eu acelero meu parceiro que eu não tenho freio, você fala que cê é o gatilho mais rápido, eu sou tático porque eu sou o que tem o pente mais cheio, por isso que eu não faço, tá ligado que o Prado tem um marca passo? E por isso você não me marca, cê fica pataz se cê não marca com as coisas que eu faço, é por isso que cê tá um vacilão, e agora cê ficou no chão, tá na contramão, lá no Nacional cê viu que teve jogão, é o time dos gordão, teve gol do Gabigão! Gol, 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 gol! A batalha tá correndo contra o horário, mas te bata aqui e te bata pelo outro fuso horário, contigo track power nesse itinerário, é 24 horas bater no MC Otário! Então tudo bem, mano, por que você tá apoiando? Me bate por 24 de quase 48, essa que é a vida, essa trajetória, ele corre contra o horário e tá correndo contra a minha história! É isso que nós disse sobre fazer o tempo e ter um limite, sem dizimar quem ele quer pagar, dizem, você entendeu meu plano? Por isso essa é verdade, cê corre em 48 de 24, então cê não faz metade! Não, na verdade, ela tá fazendo o dobro, enfim, não, porque agora ela matou esses trotos, ou seja, mano, cê sabe que isso tá com um, apoiando em 48, sua escala é sensível! E escala é sensível, só que agora cê já foi, pode vir em 48, que eu bate em 72, você já entendeu? Agora cê descuou, sou perfil do horário, treinando que o senhor caiu! E toma suave, parceiro, agora eu te mando, me bate em 72 e eu sei que em 44, por isso que agora, mano, você é pequeno, se eu atingir por gol, vou bater por 4 vezes! Achei que era a batalha nessa sessão, mas virou 4 por 4, 8 por 8, uma grande equação, mas nessa conta matemática, nem se procedeu, eu sou 127, corto o braço e um rimo igual você! Ah, eu entendi, por isso que hoje eu atuo é o Vasco e o Duri, é 4 por 4 e 8 por 8 na sessão, você não entendeu? Minha tutagem da questão, país! Feliz de estar aqui, e mostrar minha competência, pra acabar com os MCs, que rimam com negligência, eu tô feliz de estar na final, mesmo tendo experiência, pois me deram um ponto final e eu transformei em reticência! Ponto, é ponto, é ponto, pra esse vacilão, é sem desconto, esse é o ponto de exclamação, por isso, te faço uma pergunta, isso daqui era a batalha, pô, transformei isso em música! Não é acústica, mas cês tão me escutando, vocês tão me sentindo, o que eu estou falando, você tá sentindo no coração, entendeu? Cê sente no coração, porque eu tô parando o seu! Tipo uma parada cardíaca, eu quero mais uma vítima, de forma maníaca, porque eu só penso em matar, e matar, e matar! Você é uma vítima, essa é minha hora de caçar! Demorou, demorou, demorou E mais 23, 2 Ele pensava em matar, em matar, em matar Eu fui o motivo de você, tem que parar de pensar Isso é uma batalha, não deu pra entender Vou te explicar que isso aqui, sempre é matar ou morrer Porque você nem me atacou, só ficou o round inteiro Falando, você está sentindo meu parceiro Você sente a minha palavra, você sente o meu final Você na MC, você é pastor da Universal Aí eu faço, aí eu faço barbusta E é hoje que você pede para o antagonista Dizem que para o meu coração eu vou assim Se meu coração parar, minha alma vai rimar por mim Caralho, não é teu coração que faz isso É minha alma que eu voto em todos meus improvisos Aproveita, desculpa, mas hoje eu sou raiz E eu vou ser o motivo de você não estar mais feliz Entendeu? Parceiro, você é fraco É hoje que eu te bato o momentinho e aí eu me destaco Pelo visto meu mano, ele está respeitando É só isso com seu rindo que ele não está debochando Debochou de todo mundo No negócio eu fui sem medo O igual eu tenho por você, você tem respeito Mas toda batalha eu te vejo debochando Quando você vai parar de agir igual criança De dez anos mano, você não tem planos ganho Eu nunca me apanho De fato meu mano, nem compara o nosso tamanho E eu não falo por caminhada ou por rir e proceder Eu falo pela vontade e apoio meu mano Que ela é maior que você É por isso que eu vejo Que você não aguenta comigo E é hoje que eu te bato E você vai correr perigo Na BDA7 tive que ver sem me ganhar Hoje infelizmente não tem curir pra te carregar Calma que eu chego, faço esse verso Sabe que eu já faço o sol Já vou provando que isso foi só esforço Eu nunca contei com o dolo Mas você calma que eu vou chegando Mano, no verso aqui quem diria Essa daqui é rainha do Detroit Eu almoço o meu verso Quem não amaria? Se tá entendendo, calma, porta Que eu vou chegando, te batem, passa Até porque eu vou chegando Calma, que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria Não é Ana Maria Braga Mas não tá rimando nada Se é Ana Maria Braga Me dá pra mim Eu vou chegando longe Eu sou singelo Fazer calma Será que vai ser mais do doze a zero? Talvez não, talvez não Só que hoje eu sou vinda Acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente No seu pescoço Toma corte Cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Por isso não é de um tempo perdido Entende? Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Amaria Mas suas rimas Amaria e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender que na verdade cê não passa Eu trago o versado Sua vida tá na minha palma Conhecem o JP É balas e barras Pra essa nova geração Maria traz aulas e aulas Agora é um teste Pra ver se tu é cabra da peste Às vezes acontece Vejo que esse MC Não vale nem o que ele veste Você é um cara do nordeste Tem uns cara da norte ali na leste Pra norte Falta um time de sorte Pra vocês o MC que preste Eu não vejo o que que acontece Eu te bato Eu sigo de praxe Sabe bem que o Prado te mata Entristece só com a minha arte Eu vejo que sua cara só desce Igualzinho o seu queixo que abre E é por isso que você amolece É seu sangue que amola meu sabre E o Prado que tira sua paz Tá entendendo que a mão é de jazz E o japa na minha frente jaz Cê entendeu como é que funciona Que agora eu faço R.A.P Demorou mó cota pra acabar O seu túmulo último vai bater em você Tudo bem Eu sei que cê não encaixa no beat O último vai bater em mim A batalha nem começou E cê tá garantindo o grafite Ah, pelo amor de Deus Eu vou ver que você nem pode Os dois que se acham a troia Juntam e viram o Megazord Que eu sei que seu time é fraco Não tá na risca Juntam um monstro com o outro E viram o Megazord Que hoje cês vão ver eu sair pra isca Não vai ser sangue Perante a tudo Você tá fudido Não, Prado Cê não tá garantido O meu queixo não tá caído Você não entendeu Que eu sou tipo Pedro O queixo de todos Antigamente eu tava no banco Entrei no campo Para mudar o jogo E você não entendeu Que na verdade isso aí Mas é fé Eu sou Pedro E você é Gabigão Já que não tem copa Cê vai pra aldeia E começa a batalha Que eu vou colocar Como um ano Agora já pego o pinteiro Pois assim fica pra cara lá fora Eu quero lutar Vindo o palco primeiro Eu quero ver se ele vai tá pronto Mano cê sabe que aqui eu demonstro É como se fosse uma história De fada Pois a vitória eu te encontro Enquanto ganha de turno é difícil E fio-hop mano Pra mim é disso Porque o rap me deu um caderno Eu assinei contrato vitalício Por isso mano Que eu faço a construção De sobrado é difícil Eu me sinto como o rap se pra ganhar de você É óbvio do ofício Então Vindo o que eu faço Já reperto o tio Porque eu sei que toda a plateia Me ouviu E a última manda você Pra puta que pariu Hoje vai se arrepender Por ter me tirado do trio 3, 2, 1 Esse cuzão aqui Não sabe nem fazer um free Te tirei do pio sim Do seu lugar Vem o MVP E esse cara O tabi logo te destila Eu te tirei do trio Me livrei da minha mochila Filagem eu tenho que carregar Mas você não conseguiu Por isso vou te matar Mano eu sou tipo místio Eu venho desde o prefácio Não sou osso do ofício Mas tiro os ossos do fátio Ele tá horrível Improvisação Mas eu venho para matar E eu vou matar esse vacilão Porque na batalha eu vou matar E na batalha você vai morrer Se eu ver a plateia falando Quebra, quebra Disco que eu tenho que obedecer É isso rapaziada Agradeço de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Tive o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSoloHD Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau